E em Rio Preto, uma mulher de 29 anos foi baleada por um bandido dentro de casa. A repórter Melissa Alcântara teve acesso ao boletim de ocorrência e traz então agora pra gente as informações. Mel, essa vítima teria reagido ali no momento? Bom dia. Reagiu sim, viu Jéssica? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima saiu pra passear com o cachorro e deixou o portão sem cadeado. Ela viu quando o criminoso parou com a moto na frente da casa dela e entrou no imóvel. Preocupada com a mãe, ela imediatamente voltou e já se deparou com a cena então desse marginal apontando uma arma pra idosa de 66 anos de idade. Ele exigiu que as duas entregassem ali dinheiro, perfumes e a TV. E quando viu que elas não tinham mais nada de valor, começou a agredir essa senhora. Vendo a mãe naquela situação, a mulher, claro, reagiu. Eu tô falando claro, não é o aconselhável. A gente sabe, nunca a gente pode reagir numa situação como essa, mas a gente entende. Ela vendo a mãe dela ser agredida, ela acabou reagindo, acabou empurrando ele pra tirar ele da casa dela. E foi nesse momento então que ele efetuou dois disparos. Um dos disparos atingiu o tornozelo dela. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada para um hospital da cidade. A polícia apreendeu ali no local um pedaço de projétil e esse projétil vai passar por perícia. Mas o local do crime ficou com a perícia prejudicada, porque assim que ouviram os disparos, os vizinhos entraram no imóvel pra tentar ajudar. O criminoso fugiu e até o momento não foi localizado. Quem vai investigar toda essa situação é aqui o 7º Distrito Policial de Rio Preto. Jéssica. A gente já ouviu especialistas em segurança falando sobre essa questão de reagir, né? Não é o indicado, não é o aconselhável, mas a gente sabe que cada pessoa acaba reagindo, enfrentando aquela situação de uma maneira. Tem gente que simplesmente trava na hora, tem gente que corre pra se esconder. Tem gente que vendo um parente ou um amigo passando pela mesma situação que foi o caso então dessa mulher, vai pra cima sem pensar nas consequências. Então a gente acaba entendendo, mas é preciso ter um pouquinho mais assim de cuidado em relação a isso. Obrigada, Mel, por enquanto.